Dizem-nos que o quadrilátero ABCD é um quadrado, o que nos diz que os quatro lados têm o mesmo comprimento e que todos os ângulos internos medem 90 graus. Também sabemos que FG é uma mediatriz de BC. Já provámos que é perpendicular, que este ângulo é de 90 graus. Mas, além disso, biseta BC. Este comprimento é igual a este. Depois, dizem-nos que o arco AC, isto aqui em cima é uma curva, que o arco AC é parte da circunferência, da circunferência cujo centro é B. Se isto é o centro da circunferência, isto é parte dessa circunferência, a parte inferior esquerda dessa circunferência. Tendo em conta essa informação, querem que calculemos a amplitude do ângulo BED. Quanto mede BED? BED. Temos de calcular a amplitude deste ângulo. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver este exercício. Imaginem, podem parar e tentar resolver sem quaisquer pistas. Ok, agora vou dar-vos uma pista para o caso de já terem tentado uma vez e não terem conseguido. Depois desta pista, poderão parar o vídeo outra vez. Tentem desenhar alguns triângulos que dividam este ângulo em dois ângulos diferentes. Talvez se torne mais fácil. Talvez possam usar o que sabemos acerca de triângulos. Ok, dito isto, vou tentar resolver o exercício. Parem o vídeo num ponto a partir do qual se achem capazes de o resolver e tentem fazê-lo. O truque aqui é perceber que isto é uma circunferência e que qualquer segmento de reta que vá de B a qualquer ponto deste arco terá sempre o mesmo comprimento, igual ao raio da circunferência. Então, AB é igual ao raio da circunferência. BE também. Ok, podemos continuar a marcar outros segmentos com comprimento igual ao raio da circunferência. BC também tem comprimento igual ao raio da circunferência. Pensemos um pouco. Se quiséssemos desenhar, e em muitos exercícios complicados de geometria, o segredo está em traçar as retas certas e em visualizar os triângulos certos. Vou fazer um aqui que talvez vos elucide bastante em relação à forma de resolver este exercício. Vou traçar o segmento EC. Vou fazê-lo tão direito quanto possível. Acho que consigo fazer melhor. O segmento EC. Agora temos aqui algo interessante. Qual é a relação entre o triângulo EBG e o triângulo ECG? Não há dúvida que partilham este lado. Partilham o lado EG. BG é igual a GC. E ambos têm ângulos de 90 graus. Temos um ângulo de 90 graus aqui e outro aqui. Com base no critério lado-ângulo-lado. Lado-ângulo-lado. Estes dois triângulos são congruentes. Sabemos que o triângulo EBG é congruente com o triângulo ECG. ECG. Devido ao critério de congruência lado-ângulo-lado. Devido ao critério de congruência lado-ângulo-lado. E isto também nos diz que todos os ângulos e lados correspondentes serão iguais. Portanto, isso diz-nos que EC é igual a EB. Que EC é igual a EB. Sabemos que EB é igual a EC. Que outro segmento de reta também tem o mesmo comprimento? Recordo. Isto é o raio da circunferência. BE é o raio da circunferência. Vai do centro ao arco. Mas BC também é. Também é o raio da circunferência. Já que vai do centro até ao arco. Então, isto também é igual a BC. Vou traçar as três marcas aqui. Refirmo a todo o segmento. E não apenas a uma destas metades. A BC. Que tipo de triângulo é este? O triângulo BEC. O triângulo BEC é equilátero. Equilátero. Sabemos isso porque os três lados são iguais. E se diz-nos que todos os ângulos também são iguais. Portanto, a amplitude do ângulo BEC. Ainda não acabou, mas já está quase. É 60 graus. A amplitude do ângulo BEC é este aqui. É de 60 graus. Isso dá-nos a solução para parte do problema. BEC é parte do ângulo BED. Se conseguirmos calcular a amplitude do ângulo CED, se conseguirmos calcular a amplitude deste ângulo, somamos-a a 60 graus e já está. Teremos calculado a amplitude de BED. Vamos lá ver como podemos calcular esta amplitude. Já sabemos algumas informações interessantes. Sabemos que isto é igual ao raio da circunferência. E também sabemos que este comprimento, isto é um quadrado, é igual a este aqui. Tem exatamente a mesma medida. E isto é igual ao raio da circunferência. Já pus as três marcas aqui. BC é igual a este comprimento e a este comprimento. Os quatro lados têm esse comprimento, uma vez que isto é um quadrado. Vou escrever isso. Porque é um quadrado, vou escrever apenas assim. Sabemos que CD é igual a BC, que é igual a, já vimos isso, EC. Mas o que interessa aqui é perceber que isto e isto têm a mesma medida. E isso é interessante, porque nos permite afirmar que estamos perante um triângulo isósceles. É um triângulo isósceles. Num triângulo isósceles, há dois lados iguais. E os dois ângulos da base são congruentes. Portanto, seja qual for este ângulo verde, este será igual. Assim, se conseguirmos calcular este ângulo, bastará subtrair isso a 180 e dividir o resultado por 2, para ficarmos a saber a amplitude destes dois, já que são iguais. Como podemos calcular este ângulo? Bom, podemos calcular os ângulos deste triângulo maior. Sabemos que é um triângulo equilátero. Portanto, este ângulo tem de ser de 60 graus. Este é de 60 graus e este também. Até posso escrever aqui. É igual à amplitude do ângulo BCE. É igual à amplitude do ângulo BCE. Se isto mede 60 graus, sabemos que estamos perante um quadrado. Portanto, este ângulo é reto. Qual é a amplitude do ângulo ECD? Qual é a amplitude deste ângulo? Vou usar outra cor. Este ângulo terá de ser de 30 graus. Este ângulo tem uma amplitude de 30 graus. E agora já podemos calcular. Já podemos calcular estes dois ângulos da base. Vamos chamar-lhes de x. Sabemos que têm de ser iguais. x mais x mais x mais 30 graus é igual a 180 graus. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo. Ficamos com 2x mais 30 é igual a 180 graus. Subtraímos 30 a ambos os lados e ficamos com 2x igual a 150. Dividimos ambos os lados por 2 e dá x igual a 75. Já sabemos que x é igual a 75. E agora estamos na reta final. Temos de calcular o ângulo BED. Será o ângulo x que é igual a amplitude do ângulo CED. BED é CED mais BEC. 60 graus mais 75 graus. Isto é, preparem os tambores, isto é igual a 75 graus mais 60 graus, ou seja, 135 graus. E já está.